É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Há seis dias do fim do processo de licenciamento de táxis, mototáxis e embarcações de pesca, Polícia Nacional sensibiliza cidadãos. Moradores da Camama marcham contra a violência na zona. Do desporto, Sagrada Esperança tenta salvar época, enquanto tricolores pretendem a dobradinha com a Taça de Angola de futebol. E na atualidade internacional, mais de 90 mil sudaneses refugiam-se no Tchad para fugir dos combatos. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 24 de maio de 2023. Tem a garantia técnica do Rosário de Souza. Edição e apresentação de Fernanda Gonga e Janete Meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçal FM. Doze horas e um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Outra vez, boa tarde. Os moradores da zona da Camama, em Luanda, vão marchar no dia 3 de junho contra os crimes de homicídio que envolvem cortes nos pescoços das vítimas. A iniciativa, que será levada a cabo em parceria com a Polícia Nacional, visa tranquilizar a vida no distrito. Outros dados com a Cristovina Bonga. A morte por corte no pescoço já existe há alguns meses em certas localidades de Luanda. Dentre estas, destacam-se Jardim do Éden, Chimbicato e Camama 1. Por exemplo, na Camama, há algumas semanas foi vítima um adolescente de 16 anos que em vida se chamou Francisco Jorge. E devido à insegurança no seio daquela comunidade, os munícipes apelam melhor policiamento e iluminação pública. Edwanda Silva ainda mora em nojo, aquele pânico, o trauma dos casos anteriores. Por acaso, acho que ninguém ainda está tranquilizado, na verdade. Não há iluminação pública. É bastante escuro. Depois das 18h, não se passa. É bastante melindroso. Tereza Miguel Lubão. Uma esquadra móvel mais próxima do bairro. Movimentação, a patrulha. Para podermos nos sentir mais seguros. Os meninos na rua não estão conseguindo circular por medo. Se mesmo nós aqui não conseguimos noitear mais na rua devidamente, como antes. Manuel Quinjica, também morador, garantiu que no próximo dia 3 de junho caminharão pelas ruas da Camama para acalmar os que lá vivem. Já se criou aqui uma comitiva Jovens Unidos de Camama. No dia 3 de junho vamos realizar uma passeata aqui no Camama. Todos os jovens estão convidados a participar para poder minimizar, em conformidade com a Polícia Nacional. Então vamos trabalhar juntos para poder comunicar, denunciar, aposiguar a população para terem mais calma e não agirmos emotivamente. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal adianta que tudo está a ser feito para transmitir segurança aos moradores da Camama. Neste momento, mediante as ações que estão a ser desenvolvidas, continuamos a garantir segurança às populações daquela localidade, bem como também do seu patrimônio. Aqui, a repórter Cristovina Bunga, os moradores da zona da Camama, em Luanda, vão marchar no dia 3 de junho contra os crimes de homicídio que envolvem cortes nos pescoços das vítimas. Entretanto, decorre desde as primeiras horas do dia de hoje uma campanha de sensibilização aos taxistas e mototaxistas no âmbito do licenciamento dos serviços de táxi e mototaxes embarcações de pescas, numa altura em que faltam seis dias para o fim do processo. A iniciativa levada a cabo pela Polícia Nacional justifica-se com o facto de ainda haverem muitos taxistas e mototaxistas não licenciados, de acordo com o chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, Superintendente-Chefe Simão Saúl. Como nós temos estado a constatar uma aderência um tanto ou quanto tímida por parte principalmente dos taxistas, entendemos sair à rua, saber as razões e sensibilizar essa franja da sociedade, no sentido de aderir a campanha que está a ser realizada em todos os municípios da cidade de Luanda, no sentido de terem os seus veículos devidamente legalizados. Estivemos em conta que as associações ligadas a esse tipo de atividade falam que circulam por Luanda acima de 30 mil veículos a exercer essa atividade, portanto, acredito que nem 50% desses veículos foram licenciados. Simão Saúl garante que serão sancionados os taxistas e mototaxistas que exerceram as suas atividades de forma ilegal. Os imunimentos todos para a obtenção da licença ficam por ali em 60 mil quantes. As multas por exercício de atividade de taxa sem a licença ficam em 90 mil, portanto, nós passaremos a ação. Já vi o que é estar a pagar todas as semanas 90 mil quantes. É o que será feito. Todos aqueles que não tiveram os seus veículos legalizados a exercer na atividade de taxa serão sancionados de acordo com o ponto de estrada do regulamento que regulariza esse tipo de atividade. Chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária do Comando Provincial da Polícia Nacional, Superintendente-Chefe Simão Saúl. Que sensibiliza taxistas e mototaxistas a seis dias do fim do processo de licenciamento de táxis, mototaxis e embarcações de pescas. Agora, política de Angola e do mundo. O presidente da República, João Lourenço, foi recebido hoje pelo presidente da Itália, Sérgio Matarella, no quadro da visita oficial de dois dias que o chefe de Estado angolano efetua àquele país europeu. A partir de Roma, a capital da Itália, a Celestina Zola traz outros dados. Celestina, boa tarde. Boa tarde, Janete Meio-dia e Fernanda Gonga. Terminou em instantes no Palácio Presidencial de Quirinar, na Itália, o encontro entre os presidentes da Itália, Sérgio Matarella, e de Angola, João Lourenço, no quadro da visita de 48 horas que o presidente angolano efetua desde ontem à Roma, Itália. Agenda do presidente da República. Hoje, reserva um encontro com a presidente do Conselho de Ministros da Itália, Georgia Melone. João Lourenço deverá ser recebido na Câmara dos Deputados e no Senado. Ainda hoje, o presidente vai também fazer uma visita ao Altar da Pátria, Monumento ao Soldado Desconhecido, uma homenagem ao rei Vitório Emanuel II, onde vai fazer a deposição de uma coroa de flores. Amanhã, último dia da visita do chefe de Estado a Roma, está prevista a participação do presidente da República no Fórum de Negócios Angola e Itália, organizado por empresários dos dois países. Nós vamos continuar a acompanhar esta visita de Estado de 48 horas. A partir de Roma, Itália, recebam os cumprimentos de Ricardo Gaspar, José Massuaco e Celestina Zola. Saúdações. Celestina Zola, a partir de Roma, capital da Itália, onde está o presidente da República, João Lourenço, que foi hoje recebido pelo presidente italiano, Sérgio Matarella. Esta é uma notícia para acompanhar ao detalhe, às 19 horas e 45 minutos, no canal 20 da Zap e 54 da TV Cabo. E nós seguimos a Angola acolhe de 25 a 26 deste mês o primeiro Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia. O evento acontece sob o lema Inovação Tecnológica como ferramenta para o alcance da segurança alimentar e combate à seca no continente africano. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, na qualidade de porta-voz do evento, fala sobre os principais objetivos desta iniciativa. Objetivos no sentido de capitalizar a importância e a reflexão da paz e democracia no continente africano, reafirmar o compromisso político com a igualdade do gênero, o empoderamento da mulher e meninas, os direitos humanos. O papel do chefe de Estado, o presidente João Lourenço, tem desempenhado no quadro de promoção da paz e reconciliação em África, razão pela qual mereceu o reconhecimento pela União Africana do título de campeão da paz. A praia-nos ainda destacar que o evento insere-se no âmbito da Bienal de Luanda, o Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não-Violência, que é uma iniciativa conjunta do governo angolano, da Unesco e da União Africana. O Fórum Internacional da Mulher vai contar com a presença de muitas mulheres líderes provenientes de vários países de África, conforme destacou Nuno Caldas. O primeiro painel com o tema Os desafios da globalização no processo do empoderamento do gênero. Aqui poderemos ter como moderadora a senhora ministra de Estado para a área social e como painelistas. Teremos Ellen Johnson, antiga presidente da República da Libéria e prêmio Nobel da Paz em 2021. Eps Campbell Barr, antiga vice-presidente da Costa Rica, que irão brindar-nos no primeiro painel a ter lugar no período da manhã do dia 25. Teremos ainda um segundo painel sob o lema Inovação Tecnológica e Educação para o Alcance da Igualdade do Gênero, Desafios e Oportunidade, cujas palestrantes serão a doutora Laurinda Aigard, Maria Cânida Teixeira, embaixadora de Angola em Cuba. Teremos também a Marie Letita Queissar, representante da ONU Mulheres em Moçambique, Maria Regina Batista, governadora da província da Cabinda. E para participar do fórum já está em Angola a política e ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que fará parte de um dos painéis. Na manhã de hoje, depois de aterrar no aeroporto internacional 4 de fevereiro, Ellen Johnson falou à imprensa, reconheceu os avanços feitos pelo país e o potencial das mulheres líderes angolanas. Já faz muito tempo desde que vim para aqui. Estou muito feliz que o ministro me tenha convidado para estar amanhã no programa, uma vez que está-se comemorar o Dia de África. E com certeza, nós estamos a comemorar o sucesso de muitas mulheres angolanas que aprovaram o programa. Nós temos uma oportunidade de nos encontrarmos com as líderes deste país e felicitamos vocês pelo desenvolvimento alcançado até agora. Espero que tenham um bom programa e obrigada a todos por estarem aqui a receber-me. Tradução das palavras da ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que chegou hoje à Angola para participar do primeiro Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia que o nosso país acolhe de 25 a 26 deste mês. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 12 e 12 minutos e nós seguimos. 40 toneladas de guloseimas foram exportadas para São Tomé e Zâmbia desde que o Cand Factory, uma fábrica de doces, foi instalada na Zona Económica Especial em Luanda. O objetivo agora é vender para mais cinco mercados africanos. A fábrica foi inaugurada em outubro de 2022. Este mês, fechou dois contentores de 16 toneladas cada para Zâmbia e outro para Moçambique, que totaliza mais de 40 toneladas de produto a exportado. Quase 5 milhões de unidades de doces. Os próximos passos nos mercados de exportação da Candy Factory são Cabo Verde, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim e Gana. Momento Angola Cultural A província de Mochico vai acolher no mês de junho o Festival de Dança e Canção dos Povos do Leste de Angola. O evento, que tem como objetivo resgatar, preservar e divulgar a cultura daquela região de Angola, foi apresentado pelo coordenador da Comissão Organizadora, Pedro Capumba. Temos como datas indicativas para o festival, serão dia 23 e 24 de junho. Os moldes que já tínhamos anunciado, que teríamos um festival de dois dias. Como primeiro dia, que é 23, onde abriríamos com uma feira de culinária e artesanato, como uma nova modalidade para este festival. E no dia 24, teremos o ato do festival às 18 horas. O festival prevê congregar cerca de 100 artistas das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. A anfitriã, que terá o maior de grupos, a exibir-se de acordo com Pedro Capumba. Chegou a hora dos destaques do desporto. Depois do girabola, as atenções do futebol nacional estão voltadas para os quartos de final da Taça de Angola. Hoje, as partidas de maior destaque recaem para os jogos do Petro de Luanda Sagrada Esperança e Interclube 1º de Agosto, a serem disputadas em simultâneo às 15 horas. O Petro de Luanda é o detentor da Taça. Derrotou o desportivo Daouila por 2-1 na edição passada. Outros destaques, Petro de Luanda em busca da segunda final consecutiva na Liga Africana de Basketball. Ainda na atualidade internacional, Boston Celtics vencem e adiam passagem do Miami Heat para a final da NBA. Mais desporto é daqui a pouco no Grande Jogada. O número de refugiados no Tchad que fugiram dos combates entre as forças dos dois generais rivais no Sudão durante mais de um mês está a aumentar muito rápido e já ronda os 90 mil, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Mandela Silva. A ONU estima até o momento em mil mortos e mais de um milhão de deslocados internos e refugiados. O balanço desde o conflito começou em 15 de abril. Masou mencionou mais de 250 mil pessoas que deixaram o Sudão para países vizinhos desde o início desta guerra. No Tchad, onde estão principalmente amontoados em campos improvisados no leste, perto da fronteira desta área desértica, mais de 90% são mulheres e crianças. O Alto Comissariado Adjunto disse temer a época chuvosa que em breve começará e constituirá um obstáculo adicional para lhes trazer assistência médica e medicamentosa. Em 17 de maio, as Nações Unidas e seus parceiros pediram 3 bilhões de dólares para ajudar milhões de pessoas no Sudão e centenas de milhares fugindo para países vizinhos. As Nações Unidas condenaram o uso desproporcionado da força pela polícia no sábado em Kinshasa durante uma manifestação da oposição, cujo candidato denunciou uma deriva ditatorial após ter sido impedido de se deslocar ao oeste do país. Há sete meses de uma eleição presidencial que promete ser tensa à Conferência Episcopal Congolesa. Condenou na segunda-feira a repressão desprezível e selvagem que as forças de ordem e milícias suas cúmplices infligiram no dia 20 de maio aos manifestantes, incluindo menores, encontrados no seu caminho. O migrante Sailemane Sana que emigrou do Mali para os Estados Unidos da América, onde ganhou 100 mil dólares norte-americanos na loteria local, vai usar o dinheiro para ensinar dança a crianças do seu país africano. Sulemane Sana, de 39 anos de idade, emigrou para os Estados Unidos, onde trabalha como professor de dança em New Bern. Importa realçar que o Mali tem vivido um forte período de instabilidade política e social desde 2012, quando o golpe militar derrubou o então presidente Amadou Touman Toure. E agora vamos à previsão do tempo. Angola registrou temperaturas mais altas, Fernanda. Sim, hoje a cidade de Undiva aparece como a mais quente do país, com 24 graus de temperatura máxima. E a cidade capital de Angola, Luanda, no caso, com o seu cinzento, registra 21 graus de mínima e 28 de máxima. E é com esta previsão do tempo, dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que nós colocamos um ponto final a este jornal, mas antes vamos recordar o que foi destaque. A seis dias do fim do processo de licenciamento de táxis, mototáxis e embarcações de pesca, Polícia Nacional sensibiliza cidadãos. Moradores da Camama marcham contra a violência na zona. Do desporto, o Sagrada Esperança tenta salvar época, enquanto tricolores pretendem a dobradinha com a taça de Angola de futebol. E na atualidade internacional foi destaque. Mais de 90 mil sudaneses refugiam-se no Tchad para fugir dos combates. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 24 de maio de 2023, que teve a garantia técnica de Rosário de Souza. A edição e apresentação foi de Janete Meio-dia. E Fernanda Gonga tem grande jogada a partir das 12 horas e 30 minutos. Boa tarde. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde.